Mas olha só como ficou o placar final entre Fortaleza e São Caetano. Coutinho até fez 1x0, mas na Série B de 2009 o ditado mudou. Quem faz, leva. Foi assim desde maio. Hugo fez o primeiro e o segundo. Desolamento e torcedores detidos pelo ressentimento. Um gol para o Fortaleza evitar a queda. Desespero, nervosismo. E nos acréscimos, Marcos Goiano fez o gol do Fica Leão. A festa tomou conta do PV. 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 É muito sofrimento, olha o Pio, vai daí Pio, de longe, Eduardo Martini, essa bola vem desviando, que veneno nesse chute do Pio, Pio se agigantou, correia tem que ser no capricho, o cruzamento na direção do gol, olha o desvio, nossa a direita passa muito perto, o ônibus é um caminhão, é uma frota inteira na praia, olha o Pio bateu de longe, de novo essa bola tem desvio, e se vai na direção do gol, entra o Martini, ele tava batido, será que ele vai bater, preferiu formar, Ornelias, olha o chute do canto, dentro do Martini, sensacional, 49 minutos, fim de jogo, o Mato subiu, o Juventude subiu, Jona, segura o Pio, do mano pro meio, vem pancada, Marcelo, por é que de novo, trocada, vanda pro escameio, que é isso, mas que pressão do galo, vai voltar pro escameio, acabou, acabou, acabou o sofrimento, tchau Série C, o Leão subiu, sobe Leão, sobe Fortaleza, esse lugar aqui não é seu Fortaleza, o Fortaleza encerra o sofrimento, o martírio, oito anos difíceis, os oito anos mais duros da história do Fortaleza, Toda espera tem seu fim, todo sofrimento tem seu fim, esse grito que tá preso, pode soltar, torcedor do Leão, pode chorar, torcedor do Fortaleza, pode soltar isso tudo pra fora, esses oito anos de drama, extravasa, torcedor do Fortaleza, esse momento é seu. Autorizado, partiu pra bola, bateu pro gol! Música 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 O Fortaleza é campeão brasileiro da Série B 2018! Ergue a taça de campeão brasileiro, com certeza a taça mais pesada, mais histórica, dessa história de 100 anos, o Fortaleza faz o torcedor chorar, exibe o cavalinho do Fortaleza que com certeza o próximo ano será um sucesso também na Série A do Campeonato Brasileiro. É o futebol cearense mais do que o Fortaleza, é o futebol cearense conquistando mais um título nacional, o tricolor de Assurupici, repito, e é sempre importante lembrar, o Fortaleza, depois de oito anos falecendo na Série C do Campeonato Nacional, quase caindo pra quarta divisão, pro fundo do poço, o Fortaleza ressurge, revive e volta a elite do futebol brasileiro e mais do que isso, conquistando o título mais importante da sua história centenária. É pra comemorar mesmo o torcedor tricolor, é pra desafogar, é pra desabafar, Fortaleza 1, Havaí 0, Fortaleza campeão brasileiro 2018 da Série B. É o momento de chorar, de se banhar com lágrimas, é o que faz o Ederson cearense de Pentecoste, importantíssimo também. É o momento de chorar, de se banhar com lágrimas, é o que faz o Ederson cearense de Pentecoste, importantíssimo também. É que depois de dois acessos me consagrei campeão, no ano do centenário com o apoio da nação. Hoje nós é só festa, sou Fortaleza, tô de boa, curtindo com a galera, curtindo com a galera, curtindo com a galera. E aí É o momento de chorar, de boa, curtindo com a galera, curtindo com a galera. Sou primeira divisão É o momento de chorar, de boa, curtindo com a galera, curtindo com a galera, curtindo com a galera. Vê se não chora não, sou primeira divisão. Sou primeira divisão Sou primeira divisão Sou primeira divisão Pegou a visão Pegou a visão Alô, alô Série A O tricolor de aço vem aí Com essa avalanche De uma gente apaixonada Que traz do fundo da alma Todo o amor pelo Fortaleza No ano do centenário Vejo nos dias maus E dias felizes O que eu conquistei Comigo eu vou levar Seguindo Fortaleza Rumo a Série A Respeito não se compra Com luta se conquista